Oi gente, vambora com a terça-feira de Liga dos Campeões com rodada dupla pra você acompanhar junto com a gente. É dia de Sporting e Tottenham, é dia de Bayern de Munique e Barcelona. Já começamos desse jeito a UEFA Champions League, então vambora que o dia é longo e você vai ficar junto com a gente nessa terça-feira. Já começando aqui com o nosso JogadaCertoSportsBet.io, pra quê? Pra gente testar os nossos conhecimentos e dar um sorrisinho, entender um pouco do que é o futebol, mas também se divertir, não é mesmo, Luiz Felipe Freitas? É isso, Tainá Espinosa, um beijo pra você, um beijo pra galera, um beijo pro Otávio, o negócio é o seguinte, eu tô vivendo uma grande fase, tá? Eu tô vivendo uma fase espetacular. Na semana passada aqui nesse programa, a gente vai ver daqui a pouquinho o resumo, nas minhas contas eu só errei um palpite entre todos que eu dei aqui semana passada. Aí no final de semana, fomos lá, estivemos juntos no camarada da EsportesBet.io lá no Morumbi e cravei também o meu palpite. Então tá dando ruim pra tudo quanto é lado, cola comigo que é só palpite certeiro. Vamos ver se vai continuar assim. Ô Otávio, você foi muito diferente disso, Otávio? Que eu tive 100% de aproveitamento em um dos programas na quarta-feira, só errando aquela canalice da roleta aleatória. É verdade, é verdade. Sabedoria, sabedoria. Olha aqui, vamos colocar então como é que tá o nosso placar aqui, porque os dois falaram que tiveram um aproveitamento muito bom nos palpites. Mas depende de quantas fichas eles colocaram em cada palpite. Então isso define também aqui o nosso saldo da rodada. O Otávio, 77 fichas. Esse é o saldo no momento. Noventa e o Luizinho. Só que temos um detalhe aqui, ó. Sem comemorar muito. A gente tem um detalhe, a luta da Clarissa Shields, ela foi adiada por conta do falecimento da Rainha Elizabeth, né? Então eu poderia estar ali mais ou menos junto com o Luizinho se ela tivesse vencido a luta. Mas olha que performance, lembrando que nós tivemos 40 fichas partidas aqui. É verdade. E multiplicamos essas 40 fichas para 91 no meu caso e 77 no caso do Otávio. Então assim, com as respostas que a gente ganhou mais fichas e também com os palpites certeiros. Vai lá no site da IO, vai, pode colar. Vamos começar então, é o seguinte, né? Cada um começa com as suas 20 fichas, respondendo as perguntas corretamente, eles ganham mais 5 e ouço. E aí tem a roleta aleatória que vale 20 fichas também. Então eles vão conquistando essas fichas, acertando as perguntas e vão distribuindo aqui nos palpites ao longo do nosso programa. Vamos começar com a primeira pergunta e a gente começa falando de Bayern de Munique e Barcelona. Que é o nosso segundo jogo do dia aqui na TNT, também na HBO Max. Estão aqui já os escudos. Qual foi o resultado do primeiro tempo do jogo em que o Bayern venceu o Barcelona por 8 a 2 em 2020? Naquele super agosto, aquele resultado maluco, alternativa A, 3 a 1 para o Bayern. Alternativa B, 2 a 0 para o Bayern. Alternativa C, 4 a 2 para o Bayern de Munique. E alternativa D, 4 a 1 para o Bayern de Munique. É muito duro isso. Qual foi o resultado do primeiro tempo? Eu não consigo lembrar. Eu, por acaso, eu estava estudando desse jogo aqui agora, no estúdio, antes de começar. Mas eu não me atentei a esta pergunta, né? É maravilhosa, né? Então vamos nessa. Vamos embora. Qual foi o resultado do primeiro tempo do jogo em que o Bayern venceu o Barcelona por 8 a 2 em 2020? Valendo! É o seguinte, cara, é muito duro isso aqui, porque se errar, se errar fica mais indicado aí para o adversário ou parceiro, enfim, do jeito que você preferir colocar. Eu vou na letra A, 3 a 1 para o Bayern de Munique. Ué! Acredito nisso, cara. Errou, Luiz Felipe. E aí, Otávio, agora você tem três alternativas ali para escolher. Então, Tainá, a minha... o meu palpite é a letra D, 4 a 1. Letra D, 4 a 1. Exatamente. Você lembra de alguma coisa ou está indo no chute? Então, eu lembro, mas seria... eu estava justamente entre as duas, assim. Até por isso que eu não apertei o botão aqui, ó. Quem foi atento viu que eu bati do lado para deixar ele ir primeiro. E aí, caso ele errasse, né, eu teria 50% de chance aqui. Pode ser que eu erre também, mas o meu palpite é 4 a 1. 4 a 1, alternativa D, é a alternativa escolhida pelo Otávio. Será que o Otávio continua como ele esteve na semana passada, com 100% de aproveitamento nessas primeiras respostas? Caravô, né? Não vai ter jeito. A resposta está certa, produção? Que tristeza, viu? É! Vambi! Que tristeza, cara. Não, porque o Suárez faz o gol no segundo tempo. Eu tinha visto agora isso aqui. Sabe qual foi a minha... Eu pensei assim, eles vão perguntar quem fez... Olha que doideira, que a gente fica aqui tentando acertar qual é a pergunta. Tentando pensar qual maluquice eles vão fazer, né? Quem fez o quinto gol do jogo? Achei que eles iam perguntar isso. É uma pergunta completamente aleatória, mas enfim. Vamos ver o que cai na próxima. Vamos para a próxima, vai. Vai ter alguma coisa. Se cai nessa, e eu errar também é maluquice. Não, e agora você acabou de dar informação para o amiguinho, né? Se por acaso cai, é assim, você não aperta o botão. Quantos gols Neymar marcou nos confrontos de semifinal contra o Bayern em 2015? Voltamos a 2015, ano que o Barcelona foi campeão da UEFA Champions League. A1, B2, C3 ou D0? Nenhum. Alternativas todas muito próximas, eles não gostam muito disso. Quantos gols Neymar marcou nos confrontos de semifinal contra o Bayern em 2015? Balen! Ai, cara. Eu lembro precisamente de um jogo. Eu não vou ficar falando muito, porque senão eu posso... Caso eu erre, eu entrego a paçoca aqui para o Luís, né? Mas eu vou, Tainá... Nossa, que dificuldade. Eu vou de letra A, um gol. Letra A, um gol. É, porque no 3x0 o Messi faz 2 e ele faz 1. No outro jogo, eu não lembro se ele vai às redes, entendeu? A minha dúvida é aí. Eu tenho certeza que ele fez 1. Então eu vou nessa. Você está errado. Com certeza ele fez gol no segundo jogo. Eu só não sei se ele fez 1 ou se ele fez 2. Porque ele fez gol em todos os jogos das quartas de final até a final. Pode botar o vermelho. A resposta é... Bota o vermelho. Está aí, estou te falando. O que é isso? O problema é que eu não lembro se ele fez 1 ou se ele fez 2 no segundo jogo, entendeu? Esse que é o problema. E aí? Porque o que eu lembro disso, ele fez... Eu lembro desse do 3x0, por isso que eu respondi só 1. Ele fez gol em todos os jogos, das quartas até a final. Foi um negócio histórico e tal. Então, eu acho que ele fez 2 gols no jogo da volta. É que o Messi também joga demais. Eu vou botar 3. Eu vou na letra C, 3 gols. Eu não tenho a certeza, mas eu vou na letra C, 3 gols. 0 a gente já escolheu, porque é o problema do jogo da volta, com certeza. Luizinho já falou que ele fez gol na volta. Eu acho que ele fez 2 no jogo da volta. Eu não lembro, sinceramente, mas eu vou tentar na letra C. Vou arriscar. Tá bom. Eu devia ir baixar a Tinha na B, mas eu só... Neymar, eu acredito em você! Menino Ney! Retroativamente falando. Alternativa C. Está correta, produção? Come on! Hey! Que isso, cara? Não tem condição não. Que corporação é essa aí, cara? Não tem condição. Foi 5 e outro para um lado, foi 5 e outro para o outro. Perfeito. Aproveitando o erro do adversário, eles conseguiram aqui vencer as suas fichas nesse primeiro momento. Então vamos dar uma distribuída nisso? Roda a vinheta para eles palpitarem para esse jogo que acontece hoje aqui na TNT e na HBO Max. Vamos lá, então. Coloca aqui as cartinhas para mim. Carta 1, 2, 3 e 4. Ô, Luiz Felipe, você vai em qual? Eu vou na carta 4, tá aí, né, Espinosa? Vamos na carta 4, então. Vira ela. Vira a carta 4 para a gente ver o que aparece. Quantos gols o Bayern marca? Mais de 1,5 ou menos de 1,5? Lembrando que o jogo é em Munique. O jogo é em Munique, o Bayern vai fazer mais de 1,5 e eu vou com... Eu, assim, pela cotação, né, a gente está vendo que está baixo, né, para um jogo competitivo entre Bayern de Munique e Barcelona. O Bayern vai fazer mais de 1,5 e eu vou com... Estou em dúvida entre 10 e 15, mas eu vou com 10. Vou preservar 15 para ver o que tem pela frente aí de oportunidade. 10 no mais de 1,5. 10 no mais de 1,5. Então o Bayern vai fazer mais de 1,5, não é o número total de gols do jogo, tá? É só do Bayern de Munique para esse confronto. O Luizinho colocou ali suas 10 ficholas. Muito bem. Que o Bayern vai fazer mais de 1,5. É o segundo jogo que a gente tem nessa terça-feira, tá? A gente começa com Sporting e Tottenham e aí na sequência vem o Bayern de Munique e Barcelona. Coloca aqui de novo as fichas para a gente ver que carta o Otávio vai escolher para distribuir sim as ficholas dele. O Otávio também com 25 fichas, tá? Assim como o Luiz. Os dois começaram com 20, cada um venceu as suas 5. Estão aqui as cartas 1, 2 e 3. Otávio. Ah, eu vou na carta 3, né, Tainá? Por favor. Carta 3. Então vamos virar as duas aqui do meu canxi. Vou lá. Ambos marcam, Otávio? Esse aí é bom, hein? Sim ou não? Eu gosto muito desse mercado do ambos marcam, viu, Tainá? É um mercado que normalmente... Foi onde acertamos no clássico. Normalmente tem ótimas cotações e para esse jogo aí eu acho que está bem claro que os dois times marcam. Eu vou no sim, eu vou com 13 fichas. Gosta de uma quebrada no bagulho. 13 fichas no sim. Depois da semana passada eu não falo mais nada de ficha quebrada que eu não tenho mais moral para falar. Não, agora acabou a sua moral absoluta e completamente. 13 fichas, então coloca o Otávio. Cotação muito parecida com... Não, não, é no sim. É no sim. Aí, isso aí. Cotação muito parecida com o meu do Bayern de Munique também, né? É, isso aí. Então, bom, então promete ser um jogo de gols, né? Se o Luizinho acha que vai ter mais de um gol e meio do Bayern. Se o Otávio está dizendo que ambos marcam, a gente já pode praticamente garantir aqui que é um jogo de muitos gols. Vamos para o outro jogo. O jogo é o jogo que abre a nossa terça de Champions, que é entre Sporting e Tottenham. E aí vamos ver quais são as perguntas que vão aparecer aqui. Meu Deus, difícil, hein? Agora ferrou, hein? Vai em Barcelona, ainda dá uma pô. A gente vai aqui dar uma trabalhada. Agora Sporting e Tottenham é difícil acertar os palpites. Vamos ver se vai estar tão difícil assim. Vai! Coloca aqui na tela qual é a primeira pergunta que a gente tem e aí saberemos. Antes do título de 2020 e 2021, qual havia sido a última conquista de campeonato português do Sporting? Essa é a pergunta. Vamos às alternativas para ver se isso clareia, por acaso, a ideia das meninas. Rapaz! Temporada 2004 e 2005, alternativa A. Temporada 2001 e 2002, alternativa B. Lá em 1995 e 1996, alternativa C. Ou ali em 2005 e 2006, alternativa D. Antes do título de 2021, qual havia sido o último título de campeonato português do Sporting? Valendo! Bota rapidinho as alternativas. Eu acho que é letra B. Letra B, 01, 02. 01, 02. É. Você tem certeza? Porque na hora que eu comecei a fazer a pergunta, eu vi que você já levantou a mãozinha. Eu tenho uma impressão que eu estou correto, né? Eu vou de 01, 02. Não, tudo bem. Só porque quando eu comecei a fazer a pergunta, você já levantou a mãozinha. Porque assim, é muito... Estudou, rapaz. Ficou muito tempo sem vencer, né? É. Eu acho que foi isso aí. Eu achava que era até 0, 2000, 2001. Se tivesse essa alternativa ali... Aí ia me matar. Aí ia me matar. Como eu estava achando que era 0, 01, 01, eu vou de 01, 02. Pode ser que eu cheguei errado também. É. A resposta do Luizinho está correta? Vamos! Isso aí. Nessa produção te ajudou, hein? Podia ser tudo coladinho. Podia. Não foi. Não foi. Exatamente. E quando eles espaçaram, eu falei assim, pô, tá bom. Poderia sugerir, porque eles são canales, né? Tinha 0, 4, 0, 5, 0, 5, 0, 6, né? Mas não, vocês não me pegaram dessa vez. Que é justamente você tentar cair nessa. É isso. Vamos para a próxima pergunta que a gente tem aqui, sobre o duelo também que vem na sequência, que é a seguinte. Qual é o brasileiro com mais atuações pelo Tottenham? Ou pelo Tottenham, como diz o Fred Coderra. Alternativa A, Lucas. B, Sandro. C, Gomes. Ou D, Paulinho. Lucas, gol histórico. Sandro, brasileiro. Ex-Inter. Bom, todos brasileiros, óbvio, né? Seu Gomes, que é goleiro. E o Paulinho, que teve a passagem, que não foi, assim, aquela passagem toda. E aí, qual é o brasileiro com mais atuações pelo Tottenham? Valendo! Ah, vamos lá, Tainá. Antes das alternativas aparecerem, eu já tinha em mente que a resposta seria a letra C, Gomes. Primeiro, porque goleiro atua bastante. Normalmente, normalmente, não se lesiona muito ou não fica muito afastado por indisciplina. Segundo, porque o Gomes ficou muito tempo lá, depois também um período no banco de reservas. Quando apareceu o Sandro ali, eu fiquei meio cabreiro, assim. O Paulinho foi rápido, foi uma decepção e tal, não jogou muito tempo. O Lucas está há um tempinho lá, mas eu acho que é a letra C, Gomes. Será que tem pegadinha nisso aí? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Eu acho que o Otávio está correto. Mas eu vou na minha convicção de antes de aparecer. Todo raciocínio fez sentido, né? É, a linha de raciocínio dele, eu estou com ele nessa aí. Tentei bater também no botão para apertar o C. Você ia de Gomes também? Eu ia também, mas... O Gomes tem painel dele lá no estádio do Tottenham, aí ele é... Mas eu estou na dúvida. Não necessariamente tem pegadinha em todas. Às vezes é pegadinha, justamente vocês acharem que tem pegadinha. Às vezes a pegadinha não tem uma pegadinha. Perfeito. E aí, alternativa C, Gomes. A resposta do Otávio está correta? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou na letra A, Lucas. Assim, eu acho que o Sander sempre se machucou muito, né? Sempre foi um cara de muita ilusão. No começo da passagem até estava bastante presente. Paulinho não pode ter sido Paulinho. E aí eu vou na letra A, Lucas. Porque ele teve muito... Jogou vários jogos, muitos minutos. Sempre, não necessariamente jogando muitos minutos em vários jogos. Mas, assim, entrando, participando de muitos jogos. Eu vou na letra A, Lucas. Pois é, agora até olhando... Porque o Gomes também, acho que assim, o Watford também jogou muito tempo, né? É, ele foi emprestar duas vezes, né? Mas o período de contrato dele no Tottenham certamente é o maior de todos. Alternativa A, Lucas. Está correto, produção? Vamos! Então, Brim! Vamos! Muito bem, então. Cinco ficholas para o Luiz. Lamentável. Você acertou as duas agora? Acertei as duas agora. Eu estou com 20 fichas. 20 fichas aqui pela frente. E mais a caravada que eu vou largar daqui a pouco também na roleta aleatória. Então, sim. Eu vou achar. Não, eu empolguei. Perdão. Quando o cara tem certeza que ele vai acertar a roleta aleatória, é porque ele empolgou. Só para vocês saberem. Perdão, perdão. Vamos lá, então aqui as cartas 1, 2, 3 e 4, Otávio. Qual você escolhe? Eu vou na carta 1, por favor, Tainá. Number 1. Já estou feliz. Para a gente achar todo mundo feliz. Já estou feliz. Vai dar para escolher todas. Portito, ó. Errando total de gols. Vai ser ímpar ou par? Isso aí é maldade, né? A tremenda de uma maldade, né? Vamos lá, cara. É um mercado difícil, mas é um... Eu estou atrás do Luiz em fichas. E no programa de hoje também ele já me passou aí nos acertos. Então, eu preciso ser um pouco ousado para tentar me recuperar. Eu tenho ainda 12 fichas. Eu vou colocar 7 fichas. 7 fichas em ímpar. 7 fichas em ímpar. Então, se tivermos 1, 3, 5, 7 e assim por diante, os números ímpares... Eu sempre me confundo nesse mercado. Eu falo assim, não, não, porque vai ganhar 1. Mas vai ganhar 1, 2 a 0. E pá. Então, sim. É. Mas é uma confusão, mas é isso. É isso. É a zona da confusão. 7 ficholas, então. Coloca aqui de novo as cartas para a gente, porque aí o Luizinho gosta muito de deixar todas as cartas felizes, tá? Ninguém sai triste aqui deste programa. Essa é o objetivo do Luizinho. Essa é a máxima da Esportes Beto, né? Tem que todo mundo ficar feliz. Todo mundo tem que ficar feliz. Então, já tivemos a carta 4 a 3. A 4 a 3 e a 1. Você escolheu a 1. Então, vamos na carta 2. Perfeito. Tá bom. Então, vira aqui a carta 2 para a gente ver qual o mercado que aparece para Luiz Felipe Freitas. Ai, que maldade. É um estado simples, Luizinho. O Sporting vence. Vai acabar empatado? Ou o Tottenham ganha? O Tottenham ficou treinando, né? Não jogou, por conta do falecimento da Rainha Elizabeth II. Não jogou no final de semana. Eu tenho, então, 20 e hoje, né? Usei 10 no primeiro palpite. Vou usar mais 10 agora. Vou com 10 e hoje no Tottenham. Eu acho que é o melhor time. Não tenho tanta segurança. Eu preferia aqui um empate Tottenham. Na verdade, nem um empate. Eu preferia aqui Sporting ou Tottenham. Fugir do empate. Sabe aquela possibilidade combinada de um vencedor no jogo. Possibilidade do outro. Mas eu vou de 10 e hoje no Tottenham. Preservo 10. Pô, as cotações estão ótimas, né? Mas é difícil. Maravilhosa. Mas é porque o jogo no Avalade é complicado. Então, 10 e hoje, o Luizinho tá indo de Tottenham, que vence esse jogo que abre nossa terça-feira de tinta. Vai ser empate, Thayná. Um empatezinho gostoso. Canalha, né? Olha, rapaziada. Mais um dia de roleta aleatória. As perguntas mais aleatórias dos campeonatos mais aleatórios do mundo. Otávio contra Luiz, Luiz contra Otávio. Quem vai começar hoje é o Otávio Neto. Otávio Neto, você vai responder a pergunta de número... Ai, meu Deus. Cinco. A pergunta de número cinco, que é sobre Supercopa da Itália. Otávio, a pergunta é a seguinte. Onde será realizada a Supercopa da Itália? Olha, na Arábia Saudita, no Catar, na China ou na Itália? Olha, tá com carinha de pegadinha, hein? Ou será que não? Vai, Otávio. Tá entrando na sua mente, moleque. Nossa, cara. A carinha de pegadinha mesmo, né? Ele entrou na tua mente. Entrou, entrou totalmente, cara. Mas hoje eu já achei que pudesse ter uma pegadinha e acabou tendo, né? Que era aquela do Gomes, né? Acabou me pegando. Nossa, Tainá. Muito difícil, cara. Eu não faço a menor ideia, pra ser bem sincero. Mas a gente ousa, por isso. Faria sentido ser no Catar, porque o Catar tá se preparando pra Copa do Mundo? Tentar fazer como uma espécie de evento teste? Não, porque, cara... É, tem que pensar no momento da temporada também, né? A Supercopa da Itália. Vai ser depois, né? Nossa, cara. Nossa. Muito difícil. Vamos lá. Eu vou de letra D, Itália, Tainá. D, Itália? Letra D, Itália. A Supercopa da Itália vai ser na Itália. A Itália é muito tradicional. É. O Cáutio. Faz algum sentido. O Catenati italiano. Eles adoram o ninho de pássaro, mas não dá pra jogar. Não dá, não. Não vai ser na China, não. Não, não, não. Eles adoram jogar o ninho de pássaro. O mundo tá vivendo uma grande instabilidade. Por isso, por isso. Perfeito. Perfeito, perfeito. Eleições importantes em diversos países estratégicos. A Itália não vai se meter nisso. Tá com a carinha de letra. Afinal, é na Itália. Tá com a carinha de Arábia Saudita. Vamos à resposta. Tá com a carinha de Arábia Saudita ou Catar ou China. Letra D, Itália. A resposta tá certa. Pode aceitar. 20 e 11. É Arábia Saudita? É. Arábia Saudita. A Espanha... Você sabia? Não, porque a Espanha jogou na Arábia Saudita. Não foi a Supercopa da Espanha. Que é lá. A Supercopa da Espanha que foi na Arábia Saudita. Faz sentido. Mas eles adoram o ninho de pássaro. Vamos pra próxima pergunta, ô Pedro Certezas. Ah, não vai palpitar? Ah, é. Você tem que palpitar. É verdade, é verdade. Vamos ao palpite antes e aí depois nós vamos pra próxima pergunta. Qual o palpite que o Otávio vai dar que eu quero ver aqui? Quantas fichas? Cinco, né? Você ficou com cinco fichalas, é isso? Exatamente. Cinco fichas em quem vence a partida, Milan ou Inter de Milão. Ou então teremos um empate. A vitória será do Milan, Tainá. Minhas cinco fichas vão no Rossoneiro. O Milan vai bater a Inter de Milão. Aliás, bateu no último confronto, né? Então a vitória. Esse time do Pioli tá muito bem. Rafael Leão jogando demais. Vitória do Milan. Quanto é que vão jogar esse jogo aí, hein? Pois é, cara. Daqui a 50 e 4 anos. Milianos? É. Tá bom. A gente já não sabe nem o que, né? Ah, é. Vamos pra próxima pergunta, vai. Quero ver o que vai cair pra Luiz Felipe Freitas. Luiz, tá na tua hora. Otávio foi de pergunta número 5. Qual será a sua pergunta? Eu tenho uma certeza só. É bem aleatório. Eu tava vendo aqui as perguntas mais cedo, o negócio hoje os caras capricharam, hein? Vou te falar o negócio. Vai ser a pergunta de número... 3. Número 3. Número 3 é... Número 3. Champions League de handball. De handball. Luiz, qual foi a última final da Champions League de handball? Barcelona PSG, Barcelona Kilsi, Barcelona Veseprem ou Barcelona Vardar? Eu sei se eu saio. Eu acompanho, tá ligado? Vai, Luiz. Eu não faço ideia. O Barcelona tava lá. Obviamente, como a gente percebe nas 4 alternativas. Já agradeço aí a produção que pelo menos colocou o Barcelona nas 4 opções. É... Olha... Eu tô... Eu tô chonado na opção D. O time é da Macedônia, se eu não tô enganado. Vardar. Fortíssimo, diga-se. É, a Macedônia é muito tradicional. Aliás, todos os países aí tradicionais. Eu vou... Eu tô... Na Champions de handball. No handball como um todo. Eu tô inclinado... Eu tô afim de ir na letra D. Na verdade, é assim. Eu tô entre a letra D e a letra C. Ah. Veseprem. Veseprem ou Vardar. Que eu tô chutando. Eu imagino que seja da Hungria. Eu vou fazer o seguinte. Eu tô entre Vardar e Veseprem. É, exatamente. Tô entre Vardar e Veseprem. Estou entre Hungria e Macedônia do Norte. Se eu estiver correto na minha leitura aqui. E eu... Cara, eu ia de Macedônia do Norte. Mas... Não, não. Eu vou com a minha intuição. Vou com a minha intuição. Você se enrava isso. É que... É pra hoje. É pra hoje. Eu vou na letra D. Vardar. Pô, se eu tiver errado pela letra, você vai ficar muito triste. Então, a opção é D, letra D, Barcelona e Vardar. É letra A, PSG, pô. É? Essa foi a última final da Champions League de futebol. Qual você acha que é? Barça e PSG? Eu acho que é. A resposta tá certa, produção? Errou! Fala que era a letra B, vai. Era a letra B. Ainda bem, que aí ninguém acertou. Barcelona e Kielce. Kielce. É. Tá bom. Vamos ao seu palpite, Luizinho. Só pra dizer que o Milan Inter é 23 de janeiro. Tá bom. Eu vou pegar essas fichas quando? 18 de janeiro. Eu vou pegar essas fichas quando, ofensão? Um dia antes do aniversário. 18 de janeiro. É, 18 de janeiro. Aí como é que eu fecho o mês na frente dele? Vai, dá uma segurada aí. Ah, é brincadeira, pô. Ô, Luiz Felipe, qual será o resultado do jogo? Quanto foi a mim aí no Red Bull? Eu tenho 15 e O's. Você tem 15 e O's. Eu vou com tudo. Upa, não vai guardar nada. Não vai guardar nada. Não vai guardar nada. Eu vou com tudo no Kilsi. Kilsi. O Kilsi vence. 15. O Nantes é isso, né? É o Nantes. Ou o empate. Então o Luizinho tá indo aqui com o Kilsi. 15. Teremos uma grande zebra nessa partida, hein? Ó, a handball. O cara veio semana passada aqui. Campeonato Espanhol de Handball. A curveball, ó. Isso. Vamos fazer o resumo pra vocês entenderem onde é que eles palpitaram aqui. Vai, bota na tela. Bom, o Otávio Neto já está na tela com os palpites pra Bayern de Munique e Barcelona. O nosso segundo jogo do dia, segundo ele, teremos voltado as duas equipes. Ambas as equipes vão marcar. E ele foi com 13 fichas. Pra Sporting e Tottenham, que é o jogo da sequência aqui do Jogada Certa, ele disse que o total no número de gols vai ser ímpar. Então tem que raciocinar um pouquinho pra conseguir chegar a essa conclusão aí. Tem que pegar os gols dos dois times. E quem vai vencer a partida entre Milan e Inter de Milão, Supercopa da Itália, ele foi de Milan. No ano que vem eu descubro, né, Tainá? Vamos com o Luizinho. É brincadeira essa produção, viu? Minhas fichas foram, pô, sabe-se lá pra onde. Sabe-se lá pra onde. Vai com o Luizinho. O Bayern de Munique e Barcelona, vamos aos palpites dele. Total de gols, Luizinho. Ele foi com o Bayern. Total de gols do Bayern, né? Mais de um e meio. Sporting e Tottenham, que é o jogo da sequência aqui. Ele foi com o resultado simples. O Tottenham vem sendo. Mesmo jogo sendo no Ovalade. E no campeonato de handball, ele foi com o Kius. O vice-campeão europeu, vindo da Polônia, vai fazer bonito, vai ganhar esse jogo do Nantes. Como gostam, né? Ó, acabou, tá? Hoje acabou aqui o nosso programinha. Ele tá revoltado hoje. Ah, dá isso. Ele tá revoltado com razão. Cama, é isso. Cama, 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 cama que alugar quem? O time. A porta é o final do mês, tá? Tchau, beijo! Tchau, beijo! Vamos começar aqui. Vamos. E aí